Pingo d'água de cima para baixo, vista panorâmica de pingo d'água. Esta é uma vista aérea de pingo d'água em 29 de julho de 2013. Lá no fundo a pedra do Tibúrcio, aqui o ginásio Caburezão. Aí vocês podem verificar o relevo de pingo d'água. Logo ali na frente a igreja São Sebastião, igreja católica. Logo ali na frente o Correio, a agência dos Correios. Abaixo a Avenida Raimundo Madalena. E aí vai. E aí E aí E aí Obrigado.